Eu ainda era muito novinha quando os meus pais se separaram. O motivo? Meu pai traía muito a minha mãe. A cidade que nós morávamos era totalmente da família do meu pai, como ela decidiu sair do relacionamento, então a gente também saiu da cidade. Mudando assim pra cidadezinha da minha avó. Eu, minha mãe e meu irmãozinho. Chegando lá, eu não dava muita moral pra vida da minha mãe, nem pras coisas dela, não. Eu vivia muito na minha. Eu era uma criança, né? Era muito pequenininha. Minha mãe conheceu vários caras, inclusive até teve filha com um desses caras. E ela até morou com o pai. E em uma dessas de conhecer os caras, ela conheceu o meu padrasto, no qual de pouco a pouco eles foram se aproximando, viraram namorados. E depois ele tava vindo praticamente morar junto com a gente, até que eles decidiram amigar, né? E mudamos pra uma casa perto da mãe dele. E assim fomos. Ali naquela casa, foi tudo muito diferente, porque esse meu padrasto, ele começou a demonstrar que era outra pessoa. Ou a gente começou a ficar mais tempo com ele, perceber que ele era de verdade, né? E ele começou a ficar mais agressivo, mais bruto, brigava com a minha mãe, xingava, batia, agredia. Nossa, era muito ruim ficar dentro daquele ambiente. Então, era muito doloroso. Até que o pai dele convidou ele pra cuidar da fazenda, que o pai dele tinha. E minha mãe não demorou nada pra aceitar a proposta. E assim, a gente mudou pro meio do mato. E aí, ele tava lá trabalhando com a minha mãe. E a gente vivia ali, eu era muito infeliz, eu era uma criança, eu tinha só seis anos de idade nessa época. Eu sentia que aquilo não era pra mim um mato, briga. Eu não gostava daquela situação. Mas a gente também tinha o nosso momento de paz, sabe? Assim, o nosso momento de família. Mas as brigas, com certeza, elevam a memória, a lembrança, né? Ela tem um peso. E teve um dia que eu comecei a fazer amizade com os vizinhos ali, com as pessoas ali. E aí, eu fiz amizade com a coleguinha. Eu comecei a frequentar a casa dela. E teve um dia que eu fui, a gente passou o dia inteiro brincando. E quando tava escurecendo, o pai dela foi levar eu em casa, junto com ela. E na estrada de chão, assim, veio vindo a minha mãe com um semblante, assim, de raiva, branca, com o meu irmão do lado. E nisso, ela tava grávida da minha irmã, né? E aí, eu lembro que ela chegou e ela começou a falar pro pai da minha amiga que o marido dela, no caso o meu padrasto, tava ficando com essa mãe do meu amigo. Então, tipo, aí eles foram lá pra casa. Quando chegou com o meu padrasto, viu que a minha mãe tinha contado mesmo pro cara. Ele foi e falou pra ela, você foi mesmo, sua puta. E começou a xingar ela de tudo e começou a estrangular a minha mãe. E jogou ela no arame farpado. E eu já puxei meu irmão, já comecei a chorar. E o cara não fazia nada. E eu olhei pra ele e falei, ajuda, socorre minha mãe. E ele foi lá e separou os dois. Eu sei que essa cena não demorou muito. Mas pra mim foi horas, né? Foi minutos. Porque ver minha mãe apanhando, sendo jogada no chão, grávida. Nossa, aquilo ali foi horrível, sabe? Tipo, foi muito doloroso passar por essa situação. E eles brigaram. E eu lembro que nesse momento aí, eles ficaram com raiva um do outro. Mas minha mãe não separou dele. Continuou com ele. E aí, foi quando as coisas começaram a pesar pro meu lado. Porque aí ele foi perdendo, parece que o olhar que ele tinha em cima da minha mãe. E passou esse olhar totalmente pra cima de mim. E eu percebi isso num dia, que tava chovendo muito e fez uma poça de água. E eu e meu irmãozinho começamos a brincar. Eu tinha só seis anos, meu irmão era menor que ele. Então, a gente começou a brincar na poça de lama. E o meu padrasto foi com a minha mãe chamar a gente pra dentro pra tomar banho. E quando minha mãe chegou, ela falou assim, vai tomar banho agora. E eu, naquela felicidade, eu tava com sorriso, brincando, muito feliz. Eu tirei a minha calcinha. Eu tava tomando banho só de calcinha. Eu tirei a minha calcinha na frente de todo mundo. Dei eles ali, minha mãe e meu padrasto, meu irmãozinho. E na hora, eu lembro muito bem de um sorriso maligno que o meu padrasto deu pra mim. Tipo, um olhar assim. Na hora que ele deu, aquela hora, eu juro, eu fechei a minha cara totalmente, meu semblante. Minha mãe percebeu que o meu semblante mudou, que o meu sorriso mudou. Ela olhou pro meu padrasto e ela regalou pra mim e falou, não tira a calcinha na frente dos outros. Vai pro banheiro. E eu fui correndo pro banheiro. E aquela sensação de olhar, aquele que eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, um medo surgiu dentro de mim. E esse medo que surgiu dentro de mim foi o suficiente pra eu, com seis anos de idade, começar a observar. Me sentir observada. E comecei a olhar em volta de mim, onde eu poderia me sentir observada. Em qual momento. Como que alguém poderia me observar ali. E eu comecei a procurar as brechas do banheiro, na porta, sabe? Se dava pra ver. E tinha uma parte da porta que era meio que aberta, né? E naquele minuto, eu comecei a ficar com muito medo. Inclusive, eu senti uma presença. Eu sinto que meu padrasto tava me vigiando. Só que eu terminei de tomar banho. Fui pro meu quarto. E só passava pela minha cabeça. Onde tá minha mãe? Onde que a minha mãe tá nesse momento? Mas beleza. Até que, um dia, eu tava no meu quarto dormindo. A porta do quarto tava aberta. E eu senti uma mão na minha parte íntima. Tipo, presença de dedos. E naquele momento, eu juro que eu travei. Eu só fingi que tava dormindo. E eu, com meu olho fechado, fingindo que tava dormindo, só pensava. Por que que tão fazendo isso? O que que tá acontecendo? E aí, eu não consegui entender o que que era, nem quem era. Eu não pensei que poderia ser meu padrasto, entendeu? Eu era muito inocente. Foi quando eu escutei a voz dele, já com a mão tirada. Uma voz distanciando do meu quarto, falando assim. Não, tava procurando o controle da televisão. E aí, eu tive certeza que era o meu padrasto que tava no meu quarto. Porque ele, né, falou do certo. Minha mãe deve ter questionado o que que ele tava fazendo ali. E aí, ele pegou e falou isso. Então, eu tive certeza naquele momento. Sabe? E eu fiquei morrendo de medo, assim, dele tentar fazer algo pior comigo. E não demorou muito pra gente voltar pra cidade. Aí, a gente voltou pra cidade. E a minha mãe teve a minha irmãzinha, né? Ela nasceu. E aí, era final de ano. E todo final do ano, a gente reunia a família inteira na casa da minha avó. E assim, fizemos. Fomos pra casa da minha avó. Quando a gente chegou lá, eu lembro que eu tava servindo. Pra mim, era um dia normal. Não era um evento, né? Um Natal. Eu tava servindo arroz do meu prato quando a minha mãe me chama no quarto. E eu já pensei, o que que eu fiz de errado, né? Deixei o meu prato de arroz e fui lá dentro do quarto. Quando eu cheguei, minha mãe fechou a porta. Minha avó tava do lado dela. Minha mãe pegou nas minhas mãos. Olhou dentro dos meus olhinhos e disse. Ele mexeu em você. Não mexeu, minha filha? Naquele momento, foi como se ela tivesse dado um tapa na minha cara. Eu não esperava por aquela pergunta de jeito nenhum. Eu não tava preparada pra dar uma resposta. Então, naquele momento, eu só sentei. Calada. E aí, ela ficou me olhando assim. E ela falou, pode confiar em mim. Minha filha, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô do seu lado. Pode contar comigo. E aí, eu não conseguia falar. Eu só comecei a chorar. Comecei a soluçar de chorar. E, tipo, confirmei. Só balancei minha cabeça chorando. Não conseguia me expressar. E minha avó falou. Tá vendo? Você tem que mandar esse vagabundo embora de casa hoje. Vai deixar ele ficar mexendo com a sua filha e tal. E aí, naquele momento, minha mãe foi falando. Eu vou terminar com ele. E minha mãe foi. Brigou com ele. Teve maior pega-vaca-pá lá. E eu, assim, sem saber o que ia acontecer dali pra frente. Só sei que minha mãe separou dele. E nós fomos morar na casa da minha avó. E aí, a gente ficou ali morando na casa da minha avó. E eu consegui sentir mais alívio. Me sentir acolhida. Me sentir melhor ali, né? Até que não passou quatro meses. A minha mãe resolveu voltar com ele. Ele veio chorando. Veio atrás. Me pediu perdão. Pediu perdão por tudo que ele fez. Por tudo que aconteceu. Que ele nunca mais ia fazer igual. Prometeu pra minha mãe que ia mudar. Que ia ser diferente. Que ia tentar de novo. Que me amava. Que tinha minha irmã. Que era filha dele também. Que ele queria estar perto. Blá, 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 blá. Enfim, minha mãe resolveu voltar. E aí, nós nos mudamos. Só que dessa vez, a gente mudou pra uma casa que tinha uns vizinhos no mesmo lote. Era a nossa casa. A vizinha do lado era do conselho tutelar. E o outro vizinho era um casal de sogra, sogro, filho com esposa que morava lá. E aí, beleza. A gente tava lá de boa. Até que teve um dia. Eu e meu irmão tava brincando, né? Num corguinho que tinha ali do ladinho. A gente tava brincando. E quando a gente chegou, minha mãe tava com muita raiva. Ela tinha acabado de lavar a área branquinha. Detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Minha mãe era bruta, assim, agressiva com a gente. Pra bater, pra brigar. Ela sempre foi bem rígida. E a gente chegou, meu irmão pisou. E ela começou a socar meu irmão. E a brigar com ele. Sabe? Tipo, descontando uma raiva em cima dele. E eu comecei a falar. Mãe, mãe, para. Por que você tá fazendo isso? Tipo, né? E ela tava com muita raiva. E eu lembro que nesse mesmo dia, o meu padrasto, ele chamou a minha irmãzinha de capeta. Por ela ter rasgado uma folha, sem querer, da Bíblia. Ela era bebezinha. Começou a falar que ela era capeta. Minha mãe, como sempre foi barraqueira, xingou ele. Ele foi e xingou ela. Aí ele foi pra cima dela. E aí eles ficaram ali se agredindo um em cima do outro. E como ele me xingou, foi o suficiente pra eu criar coragem. Catei meus irmãos. Saí pra rua. Eu lembro que em frente à nossa casa tinha um campinho. Tava lotado de gente. Porque tava tendo jogo de futebol. Eu só queria achar uma viatura. Porque eu falei, é hoje que eu denuncio esse desgraçado. Que ele vai pagar pelo que ele faz. Porque não acredito. Que cara mentiroso. Ele tá agredindo a minha mãe de novo. Depois de tudo que aconteceu. Já bateu na minha mãe milhares de vezes. Prometeu que não ia fazer mais. Aí eu virei a esquina e vi uma viatura. E aí eu falei pra viatura o que que tava acontecendo. E eu fiquei parada. E a viatura foi lá. E tipo, uns dois minutos depois. Teve um estalo. Tipo, pou! Tipo, como se tivesse sido um tiro. Eu era tão inocente na época. Que eu pensei, pronto. A polícia matou meu padrasto. E comecei já a chorar. Arrependida de ter contado pra polícia. Tanto que eu era inocente. Quando eu cheguei na porta de casa. Era uma bombinha do jogo de futebol. Que tinha sido na porta. E eu agradeci a Deus de não ter sido meu padrasto. Sabe? Aí a minha mãe se separou. De novo. Dessa vez minha mãe contou pro meu pai. Que ele tinha mexido comigo antigamente. Meu pai ficou com raiva dele. Meu tio começou a ameaçar esse meu ex-padrasto. Falando que ia matar ele. Mas por fim a gente tava livre dele. Dessa vez. Né? Com o tio ameaçando. Com a polícia no meio. Com tudo no meio. Não tinha mais volta. Cês juram, né? Ela voltou com ele novamente. Voltamos de novo a morar com ele. Só que dessa vez. Dessa vez eu não tava mais nem aí pra ele. Assim. Eu tinha medo. Mas eu tava bem velhaca. Então eu não deixava ele ser quem ele queria comigo. Entendeu? Eu era esperta. Eu conseguia tampar as brechas. Eu tava mais esperta com as coisas. Então. Eu. Ele não mexia muito comigo. Até uma noite. Que a minha mãe saiu. Ela tava com preguiça de fazer janta esse dia. E decidiu buscar janta na casa da minha avó. Que morava perto. E mandou eu tomar banho. E já tava escurecendo. E eu fui pro banheiro. E minha mãe saiu pra buscar a janta. Me deixando sozinha ali com ele. Aí. De repente. Eu tô ali tomando meu banho. E alguém bate na porta. Quando eu abro. É a vizinha do conselho tutelar. E ela tava com um salto na mão. E ela virou pra mim. E falou assim. Não. É porque sua mãe tinha pedido esse salto pra mim emprestado. E eu vim buscar. E eu falei. Tá bom. Aí ela virou pra mim. E falou assim. Seu padrasto tava te vigiando na porta. Termina de tomar banho. Vai lá pra casa. Nossa. Eu fiquei com tanto medo no momento. Que ela saiu. Eu nem voltei a tomar banho. Já enrolei na toalha. E já fui pro meu quarto. Quando eu fechei a porta do meu quarto. Pum. A energia caiu. Minhas pernas começaram a tremer. Mas eu não esboçava nenhuma reação. Quando eu olho pra janela. A carona do meu padrasto. Ele já não fazia nem questão de esconder mais. Né. A cara dele na janela. Eu fui. Comecei a vestir minha roupa. Atrás da porta. Do guarda-roupa escondida assim. Sabe. Olhando aquela situação. Com as minhas pernas tremendo. E aí. Eu peguei na hora que eu terminei. De vestir roupa. Eu já abri a porta do quarto. E corri pra casa da vizinha. Na hora que eu cheguei na casa da vizinha. A energia voltou. Aí minha vizinha virou pra mim. E falou assim. Eu suspeitei. Porque. Eu vi. Eu vi a luz do banheiro acendendo. Logo em seguida. Eu vi sua mãe saindo. E depois eu vi ele pegando um banquinho. E indo lá na janela do banheiro. Ver você tomar banho. Aí eu fui lá questionar ele. Sabe o que ele me disse? Ele me disse que ele tava procurando a botina dele. Hã? A botina na janela do banheiro. Com banquinho. Sabe. Tipo. Nada a ver. Uma resposta mais sem pé nem cabeça. Dava pra ver que não tinha uma botina ali. E aí. Naquele momento. Ela falou. Você vai ficar aqui do meu lado. Aí ela ligou pra minha mãe. Falou pra minha mãe ir lá na casa dela. E quando minha mãe chegou. Ela pegou e falou pra minha mãe. Você vai terminar com ele hoje. Ou o conselho tutelar vai ser acionado. Eu não aceito. É inadmissível. Você deveria ter terminado com ele. Na primeira vez que ele mexeu com a sua filha. Entendeu? Olha o que você tá fazendo. Presta atenção. Aí com aquela situação. Minha mãe pegou e falou. Não. De beleza. Eu decidi terminar. Aí nós terminamos. Nós mudamos de casa. E ela separou dele. Mas dessa vez. Ela não voltou com ele. Pelo menos não voltou oficialmente. Porque eu ainda desconfio. Que ela fica de papinha. De conversinha com ele. Ainda mais. Que eles tenham um filho. A única coisa que passa pela minha cabeça. É. Será que ele vai ter coragem de fazer isso com a minha irmãzinha? Porque eu juro que eu não fico calada. Sabe? Que eu deveria ter denunciado ele do primeiro momento. Do primeiro instante. Eu fico pensando. Se minha mãe não voltou com ele naquela primeira vez. Acreditando que ele não ia fazer nada. Aquela vez do quarto. Que ela me perguntou. A gente deveria ter ido na polícia. Naquele momento. E não só separado dele. Já deveria ter colocado a polícia no meio. Desde a primeira separação. Sabe? Deveria todo mundo ter ficado ciente da situação. Que talvez a gente teria revertido essa história. Graças a Deus. Ele nunca conseguiu fazer uma penetração. Ou algo mais forte em mim. Mas é óbvio que a situação que eu vivia no meu dia a dia. Minha infância. De viver com medo. De viver sendo observada. Isso gera traumas. Gera bloqueios. Gera dificuldade na vida adulta. E eu não gostaria de passar por essa situação. E eu quero fazer completamente diferente. Quando eu tiver a minha família. Oi, MyCats. Tudo bem com vocês? Essa história, gente. É uma história que eu deixo de exemplo. Primeiro minuto. Ai, nossa. Ela não foi na polícia. Mas ela denunciou. Quando você não faz essa denúncia. Quando você não abre esse boletim de ocorrência. O seu emocional pode falar mais alto. Principalmente se você não foi a vítima. O que eu quero dizer. É que as mães, muitas vezes. Elas não tem essa empatia. Ou elas tem uma dependência emocional tão grande com o agressor. Que ele pode agredir a filha. Pode agredir o filho. Pode agredir ela. Que ela não vai ter força pra sair do relacionamento. Essa mãe é um exemplo disso. Muitas vezes. Muita gente envolvida. Polícia. Ameaça de morte. Pai. Filha. Abuso. Conselho tutelar. Tanta coisa envolvida. E ela ainda talvez fique de conversa. Por ele ser o pai da filha. Ou por ela ter amado muito ele. E não querer acreditar que ele é esse agressor. Esse monstro que ele é. Ela acaba fantasiando uma pessoa que ele não é. Mas denuncia. Busca ajuda. Pede socorro. Fala. Se expressa. Disca sem. Mas não fique calado. Não deixe um agressor impune. A sociedade precisa aprender a respeitar o próximo. A respeitar as regras do limite do corpo do outro. Ou então os casos de abuso não vão diminuir. As pessoas dependem disso e juntos. Nós somos mais fortes. Me manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.